Música Fala galerinha, beleza pessoal? Bom pessoal, estou aqui no site da Casa do Cogumelo Site especializado na Nintendo E está falando aqui pessoal Que o Pokémon GO Será mostrado pela primeira vez nos próximos meses Para quem não sabe galera Pokémon GO Você vai poder usar Os seus celulares Tanto o iOS quanto o Android Para poder capturar Capturar os Pokémon Você vai andando com uma Pokébola Que acho que vai ser vendida separadamente E você vai poder Capturar os bichinhos Quem curte a série Pokémon Tá aqui a notícia Foi confirmado em primeira mão Algo bem mais legal Que vai rolar na Game Developer Conference 2016 No próximo mês em São Francisco Nos Estados Unidos No evento haverá uma sessão especial Apresentada pelo CO Night Da desenvolvedora Da Game Mobile A série de um ranking De um ranking Chamada de Cat Em Raul Pokémon GO E Real World Gaming Onde as pessoas que estiveram por lá Poderão ver pela primeira vez Como funcionará o game E também como a empresa O desenvolveu o jogo Ainda não sabe Se exatamente Quando serão A sessão Mas em breve Novos detalhes Devem ser revelados Em breve Já que O Pokémon O Pokémon GO Vai ser lançado Acho que Em 14 e 18 de Março Bom galera Pra quem não conhece Vou deixar o vídeo Aqui Vocês dar uma olhada O Pokémon GO Vai ser legal Galera Pelo que entendi Mais ou menos O jogo Você Vai ter um Pokémon Lá na China Você vai ter que buscar Cara Você vai vender Passagem aérea Pra caramba Porque tem Pessoa que vai buscar Pokémon no Japão Pokémon nos Estados Unidos É o que eu entendi Mais ou menos Imagina aquele Pokémon Raríssimo Lá na Tailândia Pessoa Olha que tem dinheiro Pra comprar passagem Vai querer ir lá Buscá-lo Olha Você joga o Pokémon Tá bom Fazer uma troca De Pokémon Fazer uma troca De Pokémon E vale Muito legal Olha galera E o Júp Pokémon E o Júp Porque nós éramos Aríssimos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau!